Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino do reto e do ânus. Neste vídeo eu vim tirar dúvidas em relação a divertículos intestinais e o exame de videocolonoscopia. Lembrando que nós temos um vídeo aqui no YouTube, nós falamos sobre a diferença entre divertículos e diverticulite. Eu sugiro a todos verem, porque divertículos são herniações na mucosa do intestino, que quase todas as pessoas ao longo da vida terão e cada vez mais atualmente nós estamos observando, nós especialistas que fazemos videocolonoscopias diariamente, que está aparecendo divertículo em pessoas cada vez mais jovens, com menos de 50 anos. Então como eu não vou falar nesse vídeo sobre os detalhes e conceitos de divertículos, assista esse vídeo. E também o exame de videocolonoscopia, que é o exame de intestino que todas as pessoas acima de 45 anos devem fazer, ou pessoas acima de 40 anos, quem tem na família alguém com câncer de intestino. Também nós temos um exame, temos acho que dois ou três vídeos falando sobre a importância de fazer a colonoscopia, se a colonoscopia é apenas só um exame, sobre o preparo da colonoscopia. Assista esses vídeos também aqui. Mas nesse vídeo específico eu quero falar sobre divertículos e a colonoscopia. São perguntas diárias, são dúvidas também de médicos que não são especialistas, que às vezes me mandam cartas ou fazem alguma ligação para tirar as dúvidas, e eu gostaria de falar sobre alguns tópicos. Muitas pessoas me perguntam, qual o melhor exame para poder ver divertículos? É a colonoscopia ou é a tomografia computadorizada de abdômen? Primeiro de tudo, nunca esqueçam, tomografia computadorizada de abdômen. Ele é um exame que vê com muitos detalhes a imensa maioria dos órgãos do abdômen. Vê fígado, vê vesícula, vê rins, vê baço, mas ele não vê bem intestino. Eu tenho muitos e muitos pacientes que têm câncer de intestino com tomografia normal. Porque a tomografia não é um exame bom para ver intestino. Quando o câncer intestinal é muito avançado, que está passando toda a espessura da parede intestinal, inclusive a camada serosa, ou invadindo a gordura do intestino, ou com linfonodos no mesocolo, ali, aí a tomografia vai mostrar alguma coisa. Mas os tumores mais incipientes, cinciais, não mostram absolutamente nada. Então, você nunca relacione o exame de tomografia para examinar intestino. O exame que vê com detalhes o intestino é a videocolonoscopia. Primeiro conceito. É que tem um adendo aqui. Quando a pessoa está em crise de diverticulite, neste vídeo eu explico a diferença de divertículos e diverticulite, nós sabemos que os divertículos são divididos rapidamente em duas partes. Do lado direito do intestino, que a gente chama de divertículos hipotônicos, que são os divertículos que a complicação principal é o sangramento, uma hemorragia digestiva baixa em grande quantidade. E os divertículos do lado esquerdo, que são divertículos hipertônicos, que são os principais que inflamam, que dão a diverticulite. Claro que eu já vi várias vezes diverticulite no lado direito e sangramento também no lado esquerdo. Mas, em regra, os divertículos do lado direito sangram e os divertículos do lado esquerdo inflamam, causam a diverticulite. Você nunca deve fazer uma videocolonoscopia tendo uma diverticulite, tá? Esse talvez seja o principal coisa a ficar guardada aqui neste vídeo. É a única contraindicação absoluta de quem tem divertículos para fazer a colonoscopia é quando está na crise de diverticulite. Aquela dor intensa no abdômen, alguns casos tem febre, outros casos pode dar uma obstrução, que a pessoa acaba vomitando fezes, tá? É um caso muito detalhado. E se for inventar de fazer uma videocolonoscopia na crise da diverticulite, possivelmente você vai causar uma coxuntima hiatrogenia, que é uma complicação causada por algum procedimento médico. Você pode perfurar o intestino para quem está com crise de diverticulite. Por isso que pacientes que chegam comigo com crise intensa de dor abdominal, principalmente do lado esquerdo, antes de eu fazer a colonoscopia, aí eu peço uma tomografia. Neste caso, a tomografia é o exame mais recomendado para dizer se os divertículos estão ou não estão inflamados, porque mostra a parede, a espessura do intestino que está inflamado, e não a parte interna, que isso a tomografia computadorizada não mostra com detalhes. Resumo da obra, pessoas que estão com crise de diverticulite ou suspeita de diverticulite, primeiro façam uma tomografia antes de fazer a colonoscopia. Lembrando que a tomografia muitas vezes mostra uma inflamação no meio dos divertículos e pode ter algum tipo de tumor escondido no meio dessa inflamação, que você só vai conseguir ver depois que fizer a videocolonoscopia. A minha conduta é o seguinte, está em crise de diverticulite, faz o tratamento adequado com antibiótico, com jejum, em alguns casos tem que internar com hidratação, depois de 30 a 45 dias você faz a sua videocolonoscopia. A outra complicação de divertículos, que é o sangramento e hemorragia digestiva baixa, muitos serviços médicos do Brasil indicam fazer a colonoscopia na vigência do sangramento. Não está errado, porém a minha conduta eu prefiro não fazer. Por quê? Dificilmente você vai ver alguma coisa no meio do sangramento, você tem um risco maior de perfuração porque o intestino está sujo, você vai fazer um preparo intestinal na vista do sangramento, está formando um coágulo, o teu preparo intestinal pode soltar esse coágulo e ressangrar. Então, em regra, eu não faço em hemorragia digestiva baixa a videocolonoscopia. Eu digo novamente, não está errado, eu sei que tem muitos serviços que fazem, eu já fiz inúmeras vezes, mas a princípio eu tento conter o sangramento antes de fazer a videocolonoscopia. Porque nós sabemos que quase 85% a 90% dos sangramentos baixos nós conseguimos resolver apenas com um tratamento ou manejo conservador. Então, você que tem divertículos, você pode fazer com toda a tranquilidade do mundo a sua videocolonoscopia. Porque é o exame indicado para avaliar o número de divertículos, em quais segmentos eles estão, para ver se não tem algum pólipo, para ver se não tem tumor escondido, só não é indicado você fazer. Se você tiver em vigência da diverticulite, ou seja, se você tiver muita dor abdominal, para tirar a dúvida, aí você faça sim uma tomografia computadorizada antes de fazer a sua videocolonoscopia. Caso contrário, você pode fazer a videocolonoscopia com toda a tranquilidade. E tudo que é vídeo que eu posso, eu digo, para você que está me assistindo, faça a sua videocolonoscopia. Retire pólipos e previne o câncer do intestino, que é um dos tumores que vem mais crescendo ao longo dos anos, e não espere você ter sintomas. Nós temos um vídeo que nós falamos sobre pólipos intestinais, assista, que você vai entender que os pólipos intestinais não causam sintomas nenhum. Só vai ter quando se sofrer o processo de displasia, e evoluir para o adeno, carcinoma e câncer, que é em um estágio mais avançado. Eu convido a todos para que ainda não se inscreveram no nosso canal, clica-se aqui em inscrever-se. Tem também um sininho, se você acionar, você vai receber em primeira mão avisos que nós estamos com novos vídeos. E se você puder curtir, dar um like para nós aqui, também ajuda o nosso planeta intestino, para podermos continuar mantendo você informado com novos vídeos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí